E eu estou de volta diretamente do município do Eusébio, você continua assistindo as entrevistas exclusivas com personalidades e um giro pelos principais negócios da região. A região é destaque em qualidade de vida, mas será que esse fator tem alguma influência no desenvolvimento das crianças? Nós convidamos a psicóloga infantil Daniela Militão para comentar esse assunto. Oi Mariana, obrigada pelo convite mais uma vez, que privilégio estar aqui com vocês e contribuindo com esse tema tão especial. A boa moradia, obviamente, que impacta, né? A gente está falando de espaços urbanos e não urbanos. E dentro da cidade, as crianças estão cada vez mais suprimidas de espaços livres e brincantes. Mas um pouco mais afastada, nas regiões mais bucólicas, onde você ainda tem mais natureza preservada, é riquíssimo para o desenvolvimento dessas crianças, é riquíssimo para o cérebro, para o desenvolvimento motor, para a aquisição de linguagem e uma série de outras habilidades tão essenciais para o começo da vida. Esses primeiros sete anos, a gente costuma dizer que são os mais impactantes para o cérebro delas, para o desenvolvimento mesmo dessas principais habilidades que vai impactar o futuro dessa criança. E quanto mais espaços livres, verdes, brincantes, abertos na natureza, melhor para o crescimento desses pequenos. Legenda Adriana Zanotto